O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é um dos museus mais importantes do estado de São Paulo e também do Brasil. E entre os autores que estão aqui no museu, a gente tem Di Cavalcante, que foi um grande pintor modernista brasileiro. O acervo do MAC de Di Cavalcante inclui mais de 550 obras, principalmente desenhos. E ele fez muitas obras, muitas mesmo, que têm relação com a música. Ele viveu numa época em que era muito forte a influência do samba, do choro, da seresta, e ele representa isso na obra dele. Sempre com aquela sensualidade, com aquela característica comum da música popular brasileira desse período do modernismo e período em que ele viveu. O Di Cavalcante nasceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo para estudar Direito na faculdade do Largo São Francisco. Só que ele fez algum tempo a faculdade, deixou a faculdade e mudou para Ribeirão Preto. E lá, junto com alguns parentes, ele começou a ter uma vida bem mais boêmica. Ele foi para o Rio de Janeiro de volta, ir na Lapa, em Santa Tereza. Ele teve contato com os bordéis, com o lado mais lírico da cidade, mais despretensioso. Ele gostou muito dessa atmosfera. E era uma atmosfera muito musical também, porque era onde tinha música popular. O Di Cavalcante era chamado por Mário de Andrade como o menestrel dos tons velados. A arte do Di Cavalcante era ligada a essa música urbana. Lembrar que o samba é o primeiro ritmo urbano nascido na cidade, com uma raiz negra. Ele retrata o nascimento desse novo ritmo. Estudar a produção do Di Cavalcante a partir dos desenhos é também estudar um pouco da origem de como essa música urbana foi sendo estruturada. A partir da música, é lógico, vão surgir também a figura do negro que é músico, da mulata que dança, de toda essa atmosfera urbana que nos anos 40 a gente é tido como malandragem. Ele retrata um mundo que ainda não tinha voz. Ele passa esse ambiente para o papel e traz para a gente agora no futuro uma análise do que eram os anos 20, o que foi os anos 30 e os anos 40. E tudo isso com uma pitada de técnica das vanguardas francesas, principalmente do traço forte e ilustrador de Di Cavalcante.